Olá, tudo bem com você? Como que você passou a sua semana? Bom, hoje vamos iniciar com o nosso talô semanal que vem aqui para trazer orientação para o seu signo. O que você precisa fazer é trabalhar a sua energia, ficar positiva enquanto eu te aconselho. Bom, mas para você que não me conhece, eu sou a Renata Prado, sou psicanalista e talóloga e uso o talô para contribuir com o direcionamento do seu caminho de vida. Bom, enquanto é embalar as cartas, você sente a energia e vamos trazer aqui a orientação que vai direcionar a sua semana. O conselho para o signo de Ares. Temos aqui a carta do Eremita. É uma semana que, assim, você vai precisar dar uma seguradinha da emoção, né, Ariane e Ariane? Para estar mais calmo, mais paciente, com mais jogo de cintura, principalmente no amor. Então, assim, se tem um relacionamento, está passando por um desafio, opa, vamos usar a sabedoria, não vamos entrar em conflito, não vamos entrar em embate e nem combate. É necessário ter um pouco de cintura para que o amor possa fluir de forma tranquila e direcionada. Se você está buscando um relacionamento, é o momento de ter um pouquinho mais de paciência. O amor virá no melhor momento. Então, tenha um pouco mais de cautela e deixe as coisas acontecerem com leveza, tá bom? No profissional, a carta da Eremita pede muito para que você tenha sabedoria sobre o seu campo profissional. É uma carta que fala do conhecimento, que vai exigir de você que você estude mais, que você busque mais, que você se renove. Então, se você já tem aí a sua profissão, você precisa trabalhar, atingir a excelência, você precisa pensar em novas possibilidades. O Eremita é o grande sábio, é ele quem detém do conhecimento e é isso que vai contribuir para os seus resultados. Para você que está buscando uma recolocação, o que você pode fazer para agregar o seu conhecimento no seu currículo? Fazer algum curso adicional? Trabalhar com alguma dinâmica que possa estabelecer mais desempenho, mais desenvolvimento de quem você é? Depende de você. O conselho para a sua semana é o Eremita, ele é uma carta muito associada à espiritualidade. Ele é um arcano que fala de uma força interior absurdamente abundante. Mas para que se alcance, você precisa olhar para dentro de você. Veja que na maioria dos oráculos, o Eremita, ele carrega uma lanterna. Essa lanterna é toda a experiência que ele constituiu no caminho de vida dele. E será elas que irão direcionar o caminho de vida. Tá bom? Agora eu vou falar para você que é do signo de Tô. Nós temos aqui a carta da temperança, que é a carta da organização, é a carta que fala do equilíbrio. Fala para o teu amor. Onde está faltando equilíbrio ou o que você precisa temperar? O que você precisa alimentar ou saborear desse amor que você vivencia? Se você está buscando um relacionamento, essa carta é muito auspiciosa. Ela é uma carta muito positiva. Ela é uma carta que traz possibilidades. Ela traz uma força muito auspiciosa e muito equilibrada que quanto mais você se conecta com a energia dela, mais realização você encontra. Porque essa carta é uma carta que fala de proteção angelical. Então anuncia sim a vinda de um amor para o teu caminho de vida, mas que você precisa também trabalhar com equilíbrio, trabalhar as suas emoções para que aconteça. No profissional é uma carta que fala também da importância de você administrar o seu profissional. Será que você está entregando com exatidão aquilo que você se propõe a entregar? Será que não está faltando um pouquinho mais de administração ou organização em alguma coisa? O que você pode fazer para melhorar o seu desempenho? É preciso ter essa atenção. Se você está buscando uma recolocação, a carta da temperança, ela traz sim um momento, se você está aí preocupado com algumas coisas, é sim anunciado um momento de equilíbrio, um anunciado sim um momento de possibilidades. Porém, essa carta, ela fala da proteção angelical. Ela é uma carta que traz amigos espirituais atuando a seu favor. Então é muito importante que você conte com a ajuda da espiritualidade para que você possa realmente materializar esse equilíbrio e essa força no seu profissional. Confie. Tudo vai melhorar e tudo vai acontecer da melhor forma. O conselho para a sua semana é que você procure trabalhar as suas emoções, que você olhe para aquilo que não está bacana, que você se organize melhor. Você precisa também administrar melhor a sua rotina. Perceba também quais são aqueles aspectos que estão aí na mesmice, que não está andando, que não está tendo fluidez. Aproveite também para praticar algo que possa fazer uma conexão espiritual com você e com a tua essência, com a tua centeira divina. É necessário que você se conecte com o teu eu e com a tua força para que você possa estabelecer possibilidades. Veja você que a temperança é uma carta muito positiva, mas que você precisa se alunhar com a energia que ela carrega. O que você pode fazer, de repente, é imprimir uma imagem dessa carta. E você pode fazer meditações se conectando com essa energia. E você pode fazer isso por sete dias. Você olha para a carta e você sente o que ela quer te comunicar. Use da sua intuição. Você verá e terá resposta a cada dia, a cada cuidado que você der, a cada cuidado que você se permitir. Pois o equilíbrio vai encontrar, sim, uma direção no seu caminho de vida e aquelas situações que estão precisando de organização, elas têm de se ajeitar. O que você não pode fazer é se acomodar. Porque quando a gente se acomoda, as mudanças, elas não acontecem. E aí, ai, 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 ai. Aí as coisas não finham de forma positiva, tá bom? Agora o conselho para você do Sendo de Gêmeos. Nós temos a carta do mundo. O mundo é a carta que fala dos novos ciclos, da realização, da transformação, dos novos começos. Então, no amor, perceba aí o que está acontecendo. Se tem alguma coisa que não está bacana, vamos ressignificar esse amor. Essa carta é um prenúncio de novos começos. E se pode se ter, sim, dentro de uma mesma relação. Então, perceba o que você pode melhorar dentro desse amor. Se está tudo bacana no amor, com certeza ela vai anunciar a possibilidade de um próximo nível de um amor de mais força, de mais união, de mais realização. Para você que está buscando um relacionamento, ai, que coisa gostosa. Essa carta, ela traz, sim, uma energia de amor muito presente no seu caminho de vida. E quanto mais ressonância você se colocar com esse aspecto, logo você vai atrair aquilo que você sonha, aquilo que você quer para o seu bem-estar. E se sentir realizado no amor. No profissional, é importante que você saiba fechar ciclos. Se tem coisas que não estão rolando muito bem, procure novas oportunidades, novos desafios. É lógico que você não vai sair daqui, ai, vou largar tudo. Não! De forma organizada e de forma equilibrada. Para que você possa realmente atrair oportunidades. Anuncia também uma oportunidade de recolocação para você que está procurando aí um emprego, que está procurando, sim, uma nova oportunidade. Você precisa confiar. Entenda que os ciclos passados, eles passaram. Eles não precisam mais estar presentes. Então, assim, você tem algo que passou e você está ali preso. Ai, mas o meu emprego anterior, não. É um novo começo e é daqui para frente. E é exatamente isso que esse arcano vai te trazer de conselho para você. É você saber encerrar ciclos e tomar decisões para que você encontre realização. Esse arcano aqui, ele fala de novas possibilidades, ele fala de novos começos. Ele fala da realização, que é você passar por várias situações de dificuldades e deficiências. E ai, quando você aprende aquela lição, você vê as coisas acontecendo de forma grandiosa, de forma auspiciosa. E ai, você precisa ter essa atenção para extrair o melhor de si e ser a tua melhor versão. Tá bom? Agora, para você do signo de câncer, nós temos a carta do diabo. A carta do diabo é um arquétipo que fala do prazer, fala da rapidez e fala do movimento também. Então, no amor, você precisa encontrar equilíbrio. Se está acontecendo algum conflito, alguma dificuldade, espera aí. Eu vou entender o que é esse conflito e vou procurar de forma criativa e de forma estrutural resolver essa questão. Não vou deixar me limitar. É importante também que você tenha atenção com aqueles círculos viciosos no amor. Se está rolando algum círculo vicioso, aquela repetição de padrão, ai, 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 ai. Precisa se posicionar de uma forma diferente porque tem coisas que não dá mais para serem vivenciadas. Então, é preciso ter sabedoria. Quanto mais sabedoria você tiver para resolver as pendências, as coisas vão acontecer de forma mais rápida e você terá mais equilíbrio. Para você que está buscando um amor, você precisa ter atenção ao tipo de amor que você vem buscando e ao tipo de amor que você está atraindo. Às vezes a gente não percebe, mas nós atraímos aquilo que a gente ressoa. E até mesmo ciclos repetitivos estão presentes. E ai, você acaba se colocando em novas armadilhas. Então, você não pode se trair e nem se enganar. Tenha atenção para não se colocar em uma situação complicada, tá bom? No profissional, esse é o arcano que vai falar assim. Tenha atenção com as relações sociais dentro do profissional justamente para que você não se perca. E justamente para que você não tenha problemas. Porque essa carta é um prenúncio de pequenos conflitos que podem trazer desgaste. Mas que a boa conduta e o comportamento pode evitar algumas situações. Então, cuidado. Não se deixe se contaminar se houver alguma situação meio complicada, estranha e é parando pelo ambiente ou pelo lugar. Para você que está buscando uma oportunidade, é importante que você vá com muito foco, com muita determinação que você busque. As mudanças, elas irão acontecer, as oportunidades virão. Mas você precisa ter a certeza do que você quer materializar. Tenha um pouco de paciência porque as coisas vão se organizar. O conselho para a tua semana é que você vivencie o seu prazer. Que você permita ser e fazer aquilo que você quer. É importante também que você entenda quais são os conflitos internos que você carrega. Quais são as crenças, o que te limita e o que te sabota. Essa carta também, ela fala muito do bem-estar, que está associado como ao você estar feliz em ser quem você é e a partir daí se realizar, tá bom? O conselho para você que é do signo de leão. Temos aqui a carta do Papa. Papa é o arcano que fala das reservas, fala do momento de cautela, fala da necessidade de você contar com os bons amigos para ter uma direção e até mesmo com bons conselheiros. Então, o conselho para você, primeiro dentro do amor, o que você precisa compreender desse relacionamento. Fala de relacionamentos duradouros, mas que precisa sentir muita sabedoria para que aquilo se permaneça muito vivo, para que as coisas possam caminhar. Essa carta é muito positiva, mas também pede para que você desenvolva uma boa comunicação. Às vezes, a gente não quer ouvir e também acabamos não sendo entendido. Então, o Papa fala da sabedoria profunda que você precisa ter em quem você é e o que você almeja dessa relação. Um outro aspecto muito importante é para você que está buscando um relacionamento. Essa carta traz sim a possibilidade de uma relação surgir no seu caminho de vida, mas não agora. Você precisa ter um pouquinho de paciência para que possa acontecer. Outro aspecto importante também é o conselho da semana para você. A carta do Papa, ele tem um conhecimento profundo. Às vezes, nem tudo que a gente pensa e que a gente acha, a gente tem que jogar e falar. Não, a gente vai ter cautela em como a gente se posiciona, aquilo que a gente verbaliza. Tem coisas que não dá para a gente simplesmente, ah, fiz e pronto. Não. O Papa, ele tem o autoconhecimento. Ele olha para dentro de si e toma as boas decisões de acordo com tudo que ele experienciou. Ele passou por muitas coisas na vida. Então, é o momento de você buscar a tua evolução e encontrar equilíbrio para a tua história. O Papa conseguir ter a excelência que ele tem na história dele, ele precisa ir com profundidade no autoconhecimento. Então, é uma semana que vai exigir de você a conexão com a espiritualidade. É importante que você alimente o seu mental com algum conteúdo de valor que vai trazer uma nova visão. De repente, um curso, ler um livro, buscar algo que vai realmente trazer uma grandiosidade para quem você é. Portanto, você precisa olhar para esses aspectos. Ferramentas que você pode utilizar a seu favor. A gente tem algo muito bacana lá no portal João Bidu, que é o mapa do Tarô. O mapa do Tarô é uma ferramenta que vai trabalhar todas as áreas da sua vida. No total, são 14 áreas. E ali, você vai compreender quais são as suas dificuldades e deficiências. Quais as tendências e possibilidades. E a partir dessas tendências e possibilidades, é que você vai tomar as suas decisões e direcionar o seu caminho. É um mapa que tem validade por seis meses. Imagina você usar essa ferramenta a teu favor e conseguir extrair o melhor de si. É um momento de autoconhecimento e é um momento de despertar. Não só para você que é do signo de leão, mas para você de todos os signos. É importante, é excepcional que a gente trabalhe o nosso conhecimento. Que a gente saiba quem nós somos para a nossa existência. Às vezes, a gente carrega lá uma sombra que precisa de cuidado, que precisa de carinho. Nós temos uma criança interior que, às vezes, precisa ser pega no colo. E a única forma de você ter esse cuidado é quando você olha para dentro e se reconhece. Tá bom? Agora, vamos para você do signo de virgem. A carta dos amantes. Eita, virginianos e virginianas. É um momento de muita decisão. É um momento de escolhas. Então, dentro do amor, o que está bom e o que não está. O que você quer para esse amor. Então, é um momento em que você precisa se posicionar e tomar algumas decisões. Por mais difíceis que algumas sejam, tá? Mas usar da sabedoria é um momento muito de escolhas. Não dá para ficar em cima do muro. Então, se você está num relacionamento que há muito tempo vem se arrastando, opa, a gente precisa tomar uma decisão. Ou encontrar equilíbrio de vez. Ou, de repente, se abrir para novos caminhos e novas oportunidades. É você quem define. Mas você precisa sair de cima do muro. Senão, as coisas vão continuar como está e você vai continuar acarretando algumas insatisfações, tá? Se você está buscando um relacionamento, é muito importante que você encontre equilíbrio consigo mesmo. É importante que você trabalhe o seu processo de segurança. É esse processo de segurança que vai fazer com que você possa ter um próximo relacionamento que seja muito mais estabelecido, muito mais seguro, muito mais edificante no teu caminho de vida. Dentro do campo profissional, você precisa olhar para os seus projetos e para aquilo que você quer construir. Se você está aí, se tem o seu trabalho, está insatisfeito com alguma coisa, quais as decisões que você precisa tomar? Quais os caminhos que você precisa percorrer para encontrar mais alegria? É uma promoção que você quer? O que você está disposto a fazer para essa promoção? A Carta dos Amantes é muito clara na necessidade de você se definir, de se posicionar na sua história. E você que está procurando uma recolocação, é um momento de paciência. As coisas vão se resolver, mas você precisa se permitir que as coisas aconteçam de alguma forma fluída. Se permita também pagar as novas oportunidades, mesmo que não seja na área em que você está acostumado, em que você está adaptado, tá bom? O conselho para a sua semana é que você tome algumas decisões. Tem situações que não dá mais para permanecer como estão. E aí você precisa encontrar um ponto de equilíbrio e decidir para qual caminho você vai seguir para que as coisas possam entrar em fluidez, para que as coisas possam entrar em harmonia, tá? Tenha essa atenção. Agora para você, o signo de Libra. Temos aqui a Roda da Fortuna, que é a Carta do Movimento, é a Carta da Ação, é a Roda dos Ciclos. Para você que é do signo de Libra, perceba como que está o seu amor, como que está o seu relacionamento. Existe algum comportamento ou aquelas situações que são cíclicas, que vem se repetindo, repetindo e nada muda? Precisa observar o que é e aprender com essas questões, tá? Aquilo, quando a Roda não está em movimento, ela gera estagnação e isso não é bacana, isso não é legal. Se você está procurando um novo relacionamento, sim, a energia está muito positiva para que isso aconteça. Então, se permita com as possibilidades, se abra, entre na conexão energética do amor e deixe as coisas acontecer sem ansiedade. No profissional, é o momento em que você precisa se movimentar. A energia está muito positiva para que você possa alcançar uma promoção, ter resultado no projeto, encontrar a resposta daquilo que você almeja dentro do campo profissional. Só que você precisa se movimentar para que tudo aconteça. Então, observe qual é o seu estado atual, qual o seu estado desejado e o que você está disposto a fazer para alcançar aquele estado desejado. Até mesmo você que está procurando uma recolocação. A energia, ela está, sim, em movimento muito positiva. Então, tenha a conexão com essa carta, com esse arcano e você verá as possibilidades acontecerem. Vai, entregue seu currículo, faça uma análise curricular, mas se movimente porque a energia está muito favorável para que você conquiste a tão sonhada vaga. O conselho para a tua semana é que você tenha ação e que você se movimente. Saiba que você só vai conseguir alcançar e realizar a partir do momento em que você correr atrás dos seus objetivos, a partir do momento em que você for atrás dos seus sonhos. É você quem transforma, é você quem realiza. Você precisa ter uma mente focada na sua prosperidade, na sua abundância, nos seus resultados. A roda da fortuna, quando ela não está em movimento, ela está em estagnação. E aí, o que você vai fazer com a sua história? Então, você precisa atrair esse movimento para que as coisas possam acontecer de forma tranquila e equilibrar, está direcionando o seu caminho de vida. Agora, signo de escorpião. Nós temos aqui a carta do louco, que é a carta da liberdade. É uma carta que fala da verdade, fala da coragem. Pede para você não ter medo. Então, dentro do amor, tenha atenção com as suas emoções, tá? Não se deixe levar por esse elemento água que rege aí vocês, né? Que são aí de escorpião. Precisa ter essa atenção. Mas a carta do louco, ela vai pedir para você olhar para o teu amor com o pé no chão, com verdade, com pureza. É importante que você vivencie um amor que lhe toque o coração de forma equilibrada. Aquilo que não está em harmonia, você precisa reavaliar, entender, aprender e modificar. É importante também, você que está buscando um relacionamento, que você tem os pés no chão, você não pode se deixar levar por ilusão. Então, cuidado. Na ansiedade de um relacionamento, você pode acabar se colocando numa situação que não vai ser positiva. Então, você precisa ter essa responsabilidade. O amor vai aparecer no seu caminho de vida, mas precisa ter um ponto de equilíbrio. Um aspecto também muito importante é para você no campo profissional. Você precisa atuar com aquilo que lhe toca a alma, com aquilo que lhe dá prazer, com aquilo que te dá amplitude, que faz assim, que você olha e fala, nossa, eu abençoo muito o meu profissional. Eu abençoo muito o meu trabalho, porque é isso que eu quero fazer, pois eu nasci para fazer isso. E eu faço com louvor, eu faço com propriedade, porque é meu e me pertence e eu me dedico para isso. É essa visão que você precisa ter e até mesmo você que está buscando uma recolocação. Coloque essa energia de positividade, essa energia de transformação. O louco e esse arcano tão bonito. E ele se permite na busca dele. Ele carrega aqui uma trouxinha, que é todas as experiências que ele vivenciou. E como o conselho da semana, é isso que você precisa ter consciência. Veja tudo o que você passou, tudo o que você vivenciou. Será dessa forma que você irá atingir excelência sobre quem você é. Vamos para o conselho para o seguindo de Sagitário? A carta da estrela é a carta da esperança e da fé. Perceba você o que você precisa aprimorar e compreender do seu lado amoroso. O que vem trazendo desgaste no amor, o que vem trazendo desafios. É a carta que fala da esperança, é a carta que fala da alegria. Então assim, se alguma situação ocorrer que te trouxer um desequilíbrio no amor, opa, peraí. O que eu posso fazer para transmutar? O que eu posso fazer para melhorar? Essa carta não se é algumas situações de desgastes que podem acontecer, mas a partir do momento em que você decidir da vazão à realização, é isso que vai acontecer. Porque é você quem define aquilo que lhe toca a alma. E é um prenúncio muito positivo para você que está procurando um amor. Será muito bacana, muito gratificante, pois a energia do amor está favorável para você. No profissional é o momento em que você precisa confiar em você. Não se prenda às crenças ou limitações. Se em algum momento você acha que você não é capaz, confie, você é capaz e você pode realizar, pois a carta da estrela está te regendo. Está regendo a sua semana para que ela seja favorável. Então se você está procurando emprego, vai com fé, vai com dedicação e com determinação que você vai conseguir sim uma oportunidade. Basta que você faça a tua parte. O conselho para a tua semana é que você trabalhe a tua energia, trabalhe com a energia de prosperidade. Um aspecto muito positivo para você é usar também a força daquilo que faz sentido para você. Pode ser anjo, pode ser ganhecha, a energia de ganhecha para remover obstáculos e materializar resultados, ela é edificante. Então para a sua semana, procure se positivar, procure buscar. O ritual para a Ganesha é muito bem-vindo. Você vai trabalhar a tua energia de forma muito positiva e de forma muito auspiciosa e você verá resultados. Mas você precisa acreditar. Depende de você as transformações e a partir daí você irá fertilizar os solos que você almeja e que você acredita. Está bom? Para o signo de Capricórnio, temos a carta do Mago, que é a carta da iniciativa, é a carta da atitude, da ação. É importante que você olhe para o teu amor. O que está faltando de iniciativa e atitudes? O que você precisa para transformar aquilo que possa não estar legal. Se tiver alguma coisa incomodando, vamos resolver essa questão, não vamos deixar nada pendente. É um momento muito oportuno e auspicioso para o teu amor. Então não deixe que pesos atrapalhem, tá bom? Se você está buscando um relacionamento, a oportunidade de uma relação aparecendo aí no seu caminho de vida. Então assim, tenha paciência, tenha sabedoria. A energia está muito favorável e é como você se posiciona que você poderá ver os resultados. No profissional, ele fala da oportunidade que você terá no caminho de vida. O Mago é aquele que transforma. Ele traz a energia da transformação. Dentro das leis herméticas, essa carta diz o quê? Que o todo é o mente, o mente é o todo. Aquilo que você quer, você realiza. Então imagina, você pode ser o que você quiser dentro daquilo que você acredita que é perfeito para você e serve para você que está procurando uma recolocação. Acredite. Se você determinar, assim será. Não tenha dúvidas porque eu não tenho. É importante que você tenha como conselho da semana a coragem. Se bater um medo, se bater uma insegurança, opa, eu vou extrair o melhor disso. Eu não vou me limitar porque eu sou um ser de infinitas possibilidades. É importante que você trabalhe a sua comunicação de forma positiva, busque por conhecimento. Então se tiver necessidade, estude. Mas se permita as mudanças, depende de você realizar, depende de você começar, depende de você transmutar. O Mago, ele é um arcano muito positivo. Dentro da sua força, ele é pioneiro, ele é transformador. Então o que você precisa fazer aqui, os seus resultados, eles dependem exclusivamente de você. E o signo de aquário? Nós temos a carta da lua. É muito importante que você tenha atenção às emoções. A lua, ela realmente muda de fase, não muda? Então ali ela passa por transformações em que ela precisa se adaptar, ela precisa se aprender, ela precisa se conhecer. Você consegue entender? Então no amor, perceba como você vem se posicionando no amor. Em que momento que você possa estar se enganando ou que você possa estar se traindo, traindo as suas emoções? Se algo não vai bem, opa, eu preciso melhorar isso. Se você está buscando um relacionamento, vá com o pé no chão, não deixe o desespero parar na necessidade de se ter alguém, até mesmo porque é muito importante que você tenha equilíbrio das suas emoções para que você não gere ilusões e nem enganos. O seu profissional, você precisa ter muita atenção com aquilo que você quer. O que está fora é exatamente o que tem dentro. Então se você está passando por desafios no profissional, quais são os comportamentos que te colocam em desafios? É importante você ter uma tomada de consciência muito grande. A lua é a carta que nos convida a olhar para o nosso inconsciente, olhar para as nossas sombras, olhar para o nosso eu. Se você está procurando uma oportunidade, o conselho é que você realmente te peça ajuda à espiritualidade para materializar os seus sonhos e a sonhada recolocação. Você precisa também ter atenção à sua semana, tá? E o seu conselho hoje é para que você tome cuidado com as emoções para que você não psicossomatize aquilo que não é saudável. Você precisa também buscar equilíbrio com aquilo que não está muito bem harmonizado dentro de você. Tem coisas que vêm te atrapalhando, tem coisas que vêm te limitando. Se você sentir a necessidade de procurar a ajuda de um profissional, de um terapeuta qualificado, procure, mas não se perca dentro de você. Você está carregando muita emoção e quanto mais positividade você conseguir trabalhar, melhor serão os seus resultados. Então confie, acredite nas possibilidades, se renova, pois a lua se renova a cada dia. Agora para você que é do signo de peixes, nós temos aqui a carta da torre. A torre é a casa de Deus, é a carta da espiritualidade, é a carta da estrutura. Veja você o que está sendo o seu lado amoroso, como que está o seu relacionamento, aonde precisa encontrar a estrutura, aonde precisa encontrar a organização. Às vezes é necessário que a gente destrua para reconstruir. Tem coisas que não dá mais para ser levada da forma que está e precisa ser transformada. Então você precisa ter paciência, você precisa ter sabedoria, você precisa ter jogo de cintura. Não adianta que recarregar muita responsabilidade e esquecer de tomar decisões e de fazer boas escolhas. No amor, não é um momento em que você irá atrair amor, mas é um momento de você olhar para dentro de você e perceber o que é a energia do amor. A casa de Deus, que é a carta da torre, é um convite para que você possa olhar para a sua força espiritual e entender quem você é para materializar o amor na sua vida. No profissional, ele fala de um momento de você buscar por novas oportunidades e desafios. Às vezes, essa nova oportunidade é com aquele profissional que você já tem, que é o quê? Criar projetos, de repente, fazer algum curso, fazer algo que te leve a uma promoção, ou se abrir para novas oportunidades e desafios, ou de repente, atuar com algo que você possa trabalhar de forma concomitante com aquilo que você já tem. E aí sim, alcançar novos objetivos, ter novos resultados. É dessa forma que você precisa observar. É uma carta que fala de reestrutura, de construção, de crescimento, que vai depender da sua ação. Entenda que deficiência, dificuldades, todos vamos passar. E é a partir daí que a gente pode evoluir. Para você que está procurando uma oportunidade profissional, se conecte com a espiritualidade, para que será dessa forma que você conseguirá alcançar esses resultados. Entenda você que o conselho para a tua semana é a conexão espiritual. E é a partir daí que você poderá ir para um próximo nível na sua história, no seu caminho de vida. Entenda que cada signo recebeu um conselho do Tarot hoje, trazendo informações importantes para que você possa ressignificar o que precisa ser ressignificado, alcançar resultados, superar os seus desafios, aprender a lidar com algumas dificuldades. Com isso, você também tem a opção de ir lá no portal do João Dudu e fazer o seu mapa do Tarot. Que é um mapa que vai te ajudar a compreender cada área da sua vida e a partir daí com a sua ação, com o seu comportamento, com a sua tomada de consciência, conseguir atingir os seus resultados com excelência. Porque você é um ser de luz e você pode realizar e conquistar tudo o que você quiser. Acredite as possibilidades, elas são infinitas e você tem dentro de você recursos infindáveis, capazes de colocar aonde você quiser estar. Então, você precisa acreditar. Se você quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, eu vou deixar aqui minhas redes sociais. lá no portal do João Dudu semanalmente sai o meu artigo onde eu falo de transformação, de ressignificação, eu falo de vida, falo da importância de você ser amado, de você se cuidar. Então, acompanhe semanalmente e garanta pra mim que você vai ser a tua melhor versão a cada dia. comenta aqui o porquê que valeu a pena me escutar hoje e o que o conselho trouxe pra você de ressignificação. Um beijo de luz, na semana que vem eu estarei de volta e até breve.